Tá no ar o Receita Ideal. Oferecimento Ideal Alimentos. Ideal pra toda hora, ideal pra toda família. E que tal você fazer a diferença aí na vida de alguém nesse mês de janeiro? A gente não pode deixar de falar da campanha que aconteceu em dezembro da Ideal Alimentos, do final do ano, que foi super especial, mas que a gente ainda precisa continuar a ajudar, tá? Ideal é ajudar. Então, assim, foram várias instituições que estão ainda precisando. Eu, inclusive, fui convidada pra ser a madrinha da Casa São José, que é um abrigo de idosos, tá? Mas também a gente pode estar ajudando aí o Lar da Criança, a Casa São José e a Casa Santa Dulce. Essas instituições, elas buscam incansavelmente o conforto, o alimento e cuidados pra quem precisa, né? Então, participe através dos WhatsApp, né? Você pode estar fazendo aí a doação. Você pode também, na chave Pix, fazer a sua doação. Você pode ter mais informações através do arroba Ideal Alimentos no Instagram. Então, faça parte, compartilhe o amor, parabenizar o meu amigo Paulo da Farinha, minha amiga Irineuda, Irineuda, porque, assim, foi muito especial, realmente, essa ideia deles fazer essa campanha. Ideal é ajudar. E pra você que tá aqui assistindo o nosso programa, que já tá vendo aqui a receitinha que a Celcione vai fazer hoje, a receita ideal. Eu vou fazer, Carla, hoje um baião de fava com torcinho de porco. Baião de fava com torcinho de porco. Olha que delícia, gente. Tem o passo a passo, todinho, direitinho, pra fazer essa delícia maravilhosa. Dá uma dica de como preparar uma boa fava, pra não ficar amarga. Você sempre tem que ferver ela umas três vezes, derrama água, volta pro fogo, ferve, derrama, coloca de novo pra ferver. Não precisa ferver muito. Na hora que começar a iniciar a fervura, você já derrama e coloca água. Então, três vezes é o suficiente pra tirar o amargo da fava. Lembrando que a gente tá mostrando hoje aqui as variedades de feijão da Ideal Alimentos, mas a gente tem na Ideal Alimentos também a massa de cuscuz, o beijuzinho também, goma. Então, assim, é uma variedade de alimentos que você encontra nos supermercados, nas mercearias. Você que, de repente, tá querendo também ter os produtos Ideal Alimentos no seu comércio, é só você entrar em contato aí com a Ideal Alimentos. Vamos ver o VT. Vamos ver o VT. A receita é simples, com muito amor e os produtos certos. Assim, todo mundo fica satisfeito. Vamos lá! Feijão não pode faltar, farinha pra acompanhar e aquela canjica pra dançar. Comida pra nossa família tem que ser assim, no ponto Ideal. Ideal Alimentos. Ideal pra toda hora, ideal pra toda a família. Eita! É isso aí. Bora lá, né? Vamos lá. Vou já colocar aqui o torcinho pra dar uma tripada. O torcinho eu coloquei pra ferver, cozinhar um pouco, porque o couro do leitão, ele é duro. Então, o ideal é que você bote ele pra cozinhar um pouco. O tempo que você tá preparando a fava, você bota ele pra cozinhar. A fava já veio aqui, gente, já cozida, tá? A Celciane já passou por esse processo do cozimento. Olha aí, a fava ideal. Eu tô fazendo 500 gramas de arroz. Então, eu vou colocar meio a meio pra ficar aquela, aparecer bem a fava. Não vou colocar... De preferência, você coloca mais fava do que arroz, né? Pra ela aparecer. Pra ela aparecer mais, né? Ou mais fava é bom, né, gente? Ou mais é gostoso. Fava é uma delícia. Você gosta de fava, Álvaro Neto? É bom, né? E sem falar também que é forte, né? Forte. É um alimento nutritivo e forte. É muito, 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 muito bom. Ó, então, enquanto você vai deixando aí, já no ponto, né? Vou fritando aqui. Fritando aí. Aí depois eu vou colocar a cebola e o alho. Aí eu te chamo pra gente... Volta com o nosso programa Revista Meio Norte. Olha, Álvaro Neto bombando, viu? Menino canta muito, né? Ele arrasa. Ele arrasa. Olha, ele bota pra arrasar mesmo, pra empolgar geral. Bom demais. Se a gente já colocou foi o arroz aí, me conta. Porque é do tempo, né? Do tempo. Senão não dá tempo do arroz ficar pronto. Não tem aquela coisa da pressa? Bora cuidar, gente. É, mas eu vou falar aqui. Olha, eu refoguei o torcinho, coloquei a cebola, o alho, o corante, que é pra dar uma cor. E depois de refogado, coloquei o arroz, refoguei. E por último, eu coloquei a fava, viu? Tá aqui já no ponto de secar. Daqui a pouco, quando diminuir a água, eu vou tampar e acertar o sal. Depois vem o cheiro verde a gosto. A Celciane, tem muita gente aqui mandando mensagem. O Ítalo disse. Porque o Ítalo fica com o WhatsApp lá, né? Então ele manda aqui pelo ponto que as pessoas estão perguntando. Que tem muita gente que eu nunca sei o ponto certo da quantidade de água do arroz. E se eu uso a água fria ou a água quente. Pergunta pra Celciane qual é a melhor forma do arroz ficar mais soltinho. Carla, a água fervendo, ela acelera mais o cozimento, né? É, mais rápido. O interessante seja a água fervendo. E a quantidade de água pro arroz é sempre passar dois dedos. Se você faz duas xícaras, você coloca a quantidade de água e mede dois dedos de água. Baixa o fogo, tampa, que vai dar certo. Entendi. Se ainda ficar um pouquinho duro, coloca mais um pouquinho de água e vai acertando. E a questão de tampar a panela ou não? Dá no mesmo. Dá no mesmo. Não altera muito não, né, Celciane? Se a água já estiver fervendo, deixa só meio tampado, né? Tá. Aí quando você baixou ali o fogo, aí você pode olhar se você sentir que o arroz ficou muito duro. Você coloca só mais um pouquinho. Coloca mais um pouquinho de água. Mexe ou não? Pode mexer. Mexeu? Dá uma mexida com um garfo. Aí tampa a panela. E sempre fogo baixo. Aí tampa a panela, foguinho baixo e vai prestando atenção. Cuidado pra não queimar. Comida é isso. Comida é você... Você tem que estar perto, comida. É, e tem que ter cuidado pra não queimar, né? Porque às vezes você fica nessa do fogo baixinho e vai deixando. Aí daqui a pouco você mesmo vai sentir o cheiro do queimado. É. Né? Então tem que ficar... Tem que estar de olho. Cozinha, você tem que estar sempre de olho realmente. Sempre de olho, né? Pra ficar... É verdade. Agora, Celciane, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você é festeira. Mas... Será se o Paulo da Farinha é festeira, Irinelda? Ele e ela não. Ela não é muito não, mas ele é festeira, né? Demais. Ele gosta de festeira. Pô, mas é bom, né? Participa, ele participa. Ele participa das feste. Calor Produções, ele já é sócio. É. Eu digo assim, Paulo da Farinha, você já é sócio da Calor Produções. Olha, mas é tão bom a gente se divertir, sabe? Porque assim, a gente corre tanto, a gente trabalha tanto, é tanto coisa na vida da gente, que se a gente não se divertir, a gente realmente enlouquece a carga de responsabilidade que cada um... O arroz está quase prontinho, eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, deixa eu falar da Vital Farmácia de Manipulação. Olha, é impressionante o carinho, o cuidado, o atendimento que a gente tem lá na Vital. Por isso que eu super recomendo pra... Ai, finalzinho de programa, gente, eu já tô com essa delícia aqui. Eu mereço, né? Vou comer. Obrigada, viu, Celciane, por essa delícia. Eu vou ficar aqui comendo e Álvaro Neto vai encerrar o nosso programa com a sua nova música. Álvaro Neto, obrigada, sucesso. Eu quero ir pra bispé de espaço, Deus abençoe vocês, tá bom? Muita paz e um ótimo final de semana, né? Que seja um final de semana abençoado. E vamos de música nova. Bora de música nova. Vou mandar descer, viu? Tchau, gente.